Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde pode salgar Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de soltar Tantas e tantas nuvens de poeira Esta avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada, pode haver a vocês Esta avenida onde nem chega As luz de infância que virou saudade E o Jesus em cada escrita Meu nome escrito para a eternidade Foi na boiada longa do meu tempo Amasso lento em silêncio Andando, meu coração percorro e adeio Sabe que chega, mas não sabe quando Talvez quando as painelhas tenham A merda suas flores perfumadas Igual um dia a ponteira e a terra Tua sombra serviu pra descansar Dois Katy, pois ela está e a terra O dia a ponteira e a terra Com o dia a ponteira e a terra E a nossa a terra Obrigado e a terra E o dia a ponteira e a terra A paz e a terra E a terra O dia a ponteira e a terra Se a dor se escreve em lápides de pedra Hoje encontrei em placas celosentes Meu nome escrito a brilhar Porque esta homenagem recebi contente Foram quarenta anos de trabalho Infelizmente são reconhecidos Quando os meus versos para o céu voarem Em minha terra alguém os tem a mim Eu, minha vida, não te deixei As fortes nasceram de novo, saudade Hoje não existe, em cada escritura Hoje não existe, em cada escritura Hoje não existe, em cada escritura Eu, minha vida, não te deixei As muda infância que virou-lou-lou, saudade E hoje existe, em cada escritura Meu nome escrito para a eternidade Obrigado!